Como ver anúncios no Facebook passo a passo? Nesse tutorial eu vou te mostrar como é que você pode ver os anúncios que estão sendo veiculados tanto no Facebook como no Instagram de qualquer perfil de qualquer lugar do mundo. Se você não me conhece, eu me chamo Daniel Domingue, eu sou gestor de tráfego aqui da Domingue. Mas vamos lá, para que é que você vai ver esses anúncios e qual é a função disso? O primeiro ponto que é muito interessante é que você vai poder se inspirar, ver o que o seu concorrente está fazendo, ver as empresas que você tem como referência, o que elas estão fazendo e também identificar qual é o fluxo que elas estão fazendo. Se elas estão mandando para o WhatsApp, se estão mandando para a página de venda, se estão mandando para qualquer outro lugar, ok? Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui, vou compartilhar a tela do meu computador e vou mostrar a vocês duas formas de vocês encontrarem isso. Bom, a primeira é usando a biblioteca de anúncios do Meta, isso mesmo. Lá no Meta você vai conseguir ver os anúncios do Facebook e do Instagram e todos os anunciantes que estão aqui. O link dessa biblioteca está aqui na descrição. Aqui, basicamente, você vai escolher o país que você quer, ver os anúncios e escolher a categoria de anúncios, sempre você vai ter que escolher. A gente tem duas opções aqui, uma é de temas, eleições e política e outra de todos os anúncios. A gente vai ver todos os anúncios e eu separei uma empresa específica que é a Nike para a gente ver o que ela está veiculando de anúncios aqui. Então, você escreve aqui o nome do perfil e vão aparecer. Perceba que tem vários perfis da Nike aqui. Nesse caso, eu vou focar no perfil mais genérico, o maior que tem aqui. Quando você aperta, vão aparecer todos os anúncios que estão ativos na plataforma. Nesse caso, a Nike tem aproximadamente 44 anúncios sendo veiculados. Aqui, você vai conseguir ver tanto a plataforma que está tendo esse anúncio, que esse anúncio está sendo veiculado, como também o anúncio e para onde ele está mandando. Nesse caso aqui, eu vou abrir esse primeiro. Ele começou a veiculação em 27 de julho de 2023. As plataformas Facebook, Instagram, Audience Network e Messenger. E esse anúncio, ele tem várias versões. Eu vou mostrar aqui a vocês as versões. Tem a identificação aqui do anúncio e aqui, basicamente, o anúncio. Basta você apertar aqui em ver detalhes do anúncio, que ele vai expandir. As variações que ele se referiu são essas aqui. São outros tipos de tênis. Aqui, você está vendo que ele tem um botão. Eu vou apertar aqui para abrir para vocês. Ele está levando para esse site. Então, você já sabe o caminho que está acontecendo desse anúncio. Então, você pode ir aí testar, ver, enfim. Você vai ver que tem vários anúncios aqui, vários formatos. Esse aqui, por exemplo, é o formato de vídeo. Ele é um formato único, está vendo? E aí, tem o vídeo aqui que está levando também. Para essa página aqui. Ok? Então, esse é o primeiro modo de você ver os anúncios dos seus concorrentes. Ou seja lá, de quem for. Ok? O segundo, a segunda forma é utilizando o próprio Instagram. Tá? Aqui no Instagram, eu separei também o Instagram da Nike. Você, como é que você vai fazer para visualizar esses anúncios? Eu estou olhando aqui pelo computador, mas pelo celular vai ser a mesma coisa. Eu vou clicar aqui no nome da Nike aqui. Ok? Ou aqui no canto, ó. Aqui você vai ver as informações gerais do perfil. Desde quando a conta foi criada. Enfim, alguns dados. E aqui, ó. Você vai apertar para poder ver esses anúncios. Ele vai abrir também na biblioteca de anúncios. E, novamente, você tem acesso aqui. Isso é muito bom, porque você consegue se inspirar. Você consegue ver o que as pessoas estão fazendo. E isso vai ajudar a tua empresa a conseguir melhores resultados. Se você curtiu esse vídeo, deixe esse like aí. Se inscreve aqui no canal, porque isso aí ajuda a gente. E também deixa um comentário, tá bom? Espero que tenha te ajudado. E até o próximo vídeo.